A questão da ansiedade da Marie, quando encontra com vocês, ela acaba falando um xixizinho também. Falando um xixizinho também, não é? O que acontece? Nós acabamos interpretando isso como uma super felicidade, né? Você até falou assim, ah, putz, ela faz xixi quando ela tá feliz. Na grande realidade, não é que ela tá feliz, ela tá ansiosa. O que acontece? É o tipo da ansiedade que machuca. É o tipo da ansiedade que faz mal. É a felicidade que faz mal, tá? Então a gente tem que pensar no quê? Se ela tá com a ideia de, toda vez que encontra o meu tutor, ela faz um xixizinho, é porque a gente já mostrou pra ela que assim, a gente chega, a gente faz super festa, super euforia, aumenta muito mais a ansiedade dela. Só que pra ela tá interpretando o quê? Bom, chegaram. Minha família chegou. Logo, é o momento mais feliz da minha vida. As chegadas. Tanto que ela faz o xixizinho, tá? Ela não consegue nem segurar aquela euforia dentro dela, tá? Então o que é meio importante mostrar pra ela? Que não. O dia a dia, como um todo, o dia, as 24 horas do dia, são momentos muito legais, muito bons. E não só que o doutor chega. Porque senão a gente cria a famosa ansiedade de separação. Já ouviu falar? Sim. Vocês já ouviram falar sobre a ansiedade de separação? Alguma coisinha? É uma coisa muito ruim pros cachorrinhos, porque é como se fosse a depressão do cachorro. É o cachorro que ele fica lá o dia inteiro, olhando pra porta, ou fazendo nada, dormindo, quietinho na dele. E quando o doutor chega, chegaram. E aí a super felicidade. Pra gente conseguir quebrar isso, uma das principais coisas que a gente tem que fazer é trabalhar tanto a questão de saídas e chegadas da forma mais neutra possível. A gente não precisa fazer uma festa toda vez que a gente chega, muito menos fazer uma depressãozona quando a gente sai. Tipo, a mamãe já volta, fica quietinha de boa e tal e tudo mais. Lá em casa, até aqui pra desmentir, né? Minha mulher acaba fazendo bastante disso, não é? Com a nossa sancinha lá. E ela acaba tendo muito esses traços da ansiedade de separação. Então, pra quebrar com isso... E eles, assim, meio que incentivam isso. Porque quando eu chego, né? Porque eles estão fazendo homeschooling, eu trabalho. Aí quando eu chego, vamos lá ver a vovó. Aí, cara, cachorra. É que ela late pra caramba. E aí, no final das contas, xixizinho. Vem a vovó, caramba, xixi. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Pra quê? Pra essa chegada da vovó não ser tão intensa. A gente pode falar muito bem, Marie, como forma até de comando. Marie, vamos lá ver a vovó? E ela vai ficar bonitinha. Aí chega no seu pé, você pode fazer um carinho, pegar ela, dar um beijo e tal. Mas não precisa ser um baita de um teatrão, né? Marie, a vovó chegou! Aí o cachorro fica doido subindo pelas escadas, correndo pra areia de tal telhado. Daqui a pouco faz um xixi, às vezes até faz um cocô. Às vezes até vomita. De tanta ansiedade. Porque vai escalando, né? Vai escalando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Outra coisa muito legal, linkada a isso, é o enriquecimento ambiental dela. Porque ela tem uma mega casa, muita coisa pra fazer. Porém, se ela tá muito na questão da ansiedade de separação, lá enclausurada na mente dela mesmo, ela nem aproveita. Então o que é muito legal também? Mostrar pra ela que ao longo do dia, coisas boas acontecem, coisas legais acontecem. Tanto com brinquedos, quanto a própria natureza. Ir lá visitar o campo de futebol, às vezes até um passeio na rua, conhecer outros cães. Mas o dia inteiro dela tem atividade. E não só momentos específicos como chegadas e saídas, tá? Isso é muito importante. Tem uma coisa também muito engraçada que é assim, vocês já devem ter notado isso. Quando vocês colocam uma roupa pra ficar em casa... Ah, ela já sabe. A Maria interpreta de uma forma, não é? Quando vocês colocam uma roupa de... Depois do sapato, assim, de sair, ela começa... Não, ela começa a morder o sapato. Morder o sapato, chorar? Não chega, não. Não chega a chorar? Ela morde, assim, tipo, e agarra no meu pé. Eu vou andar na... Exato. Por quê? Ela já começou a sacar o quê? Esse sapato é um sapato que faz você sair de casa. É. Então, eu odeio esse sapato. Porque eu quero ficar com a minha vovó. Muito legal. Certo? Quando vocês colocam uma calça de moletom, mais de boa, tal, pra ficar em casa, um pijamão, ela vai ficar mais contente. Não é? Isso também tá muito linkado a tal ansiedade de separação. Certo? Então é muito legal também pra poder fazer o quê? É de quebrar esse raciocínio. usar cada vez mais sapato em casa. Não precisa ficar de sapato na casa, obviamente. Mas você pode colocar o sapato, fica dois minutinhos e tira, põe no cantinho. Ela fala, ué, você não ia sair? Essa roupa aí não é de sair? E você vai ficar em casa? E eu posso ficar de boa então? Pode. E tá tudo bem. Mesma coisa é colocar uma roupa de moletom e dar uma voltinha. E deixar ela em casa. pra não associar ao outro lado da história. Então quanto menos associações automáticas eles já fizerem, melhor. Porque você acaba com a ansiedade. Vou dar um outro exemplo também. Passeio. Ela tem uma rotina de passeio? Ela tem uma rotina de passeio? Não. Normalmente a gente leva ela pra fora, tipo, pro canto. Pro canto. Então ela não é tipo da caixorrinha que quando vê a guia e a coleira fica super eufórica. Ah, ela fica. Ela já fica mesmo assim? Então, você percebe? Ela vê a coleira e já fala assim, putz, é hora do passeio. E ela já fica super ansiosa também. Tudo isso aí que eu falei de ansiedade, pra gente poder quebrar, a gente tem que fazer cada vez mais, só que sem acontecer nada. Você prepara o cachorro pra passeio, só que não sai ao passear. Você coloca uma roupa de sair de casa, mas não sai de casa. Você coloca uma roupa de ficar em casa e sai de casa. Você vai quebrando a ansiedade. Ela vai se livrando da ansiedade. Isso, tá bom. Não problema.